No encerramento do projeto A Piscina de Memória para Idosos, promovido pelo curso de enfermagem de uma instituição privada de Vitória da Conquista, essa turma animada organizou uma série de apresentações culturais para celebrar os resultados conquistados em oito meses de atividades. Foram momentos excelentes. Pena que eu não tenha participado desde o começo, porque só a partir de abril eu me integrei a esse grupo, se torno uma família. Por meio do incentivo à memorização, 60 idosos entre homens e mulheres foram estimulados a trabalhar o lado cognitivo, com foco na preservação da memória. Inicialmente nós pensamos na possibilidade de construir um projeto o qual tivesse um retorno para a sociedade e um retorno que fosse eficaz. Com o trabalho com envelhecimento há alguns anos, a perspectiva nossa era justamente dar essa possibilidade para esses idosos. E o envelhecimento humano, como a gente já sabe, ele vem crescendo muito. Só que infelizmente, quando ele vem acarretado por doenças, por incapacidades, ele torna a pessoa infeliz e sem autonomia. O que a gente queria era justamente dar o oposto disso. É promover, dar uma possibilidade de promoção e saúde para que esses idosos tenham uma qualidade de vida melhor. E no encerramento das oficinas de memorização, os idosos acima de 60 anos, que participaram durante toda a programação dos cursos oferecidos, elaboraram uma apresentação cultural para este dia. E olha só, coreografia ensaiada, ritmo e passo constante. De acordo com o neurologista, é preciso desmistificar o fato de que é normal ser idoso e ter a perda de memória. Existe um mito de que é normal da pessoa ficar velha e ficar esquecida. Até muito recentemente, a gente não ouvia falar em Alzheimer. A gente falava que a pessoa ficou velha e ficou gagal, ficou caduco. Como se isso fosse um fenômeno normal do envelhecimento e hoje a gente sabe que não é. Muitas pessoas vão viver a vida inteira, vão chegar aos 100 anos, se for o caso, morrer de outra coisa e podem estar completamente normais do ponto de vista cognitivo e da memória. Algum esquecimento pode acontecer com o passar dos anos. É comum que as pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de aprender coisas novas, mas não é normal ter um esquecimento que vai ter interferência na vida diária. Para o especialista, hábitos de vida saudável podem estimular o desenvolvimento da memória ao longo da vida. Está bem demonstrado que quanto mais anos de estudo a pessoa tem, por exemplo, quanto mais a pessoa se dedica durante a vida a estudar, menor a chance de desenvolver problemas de memória na vida adulta. A prática de atividade física regular também é um fator protetor contra a perda de memória. Não fumar, cuidar da hipertensão, cuidar do diabetes. Depressão é um fator de risco bem determinado. Pessoas que têm depressão e que não trataram na vida, na juventude, têm um risco maior de desenvolver doença de Alzheimer. E também o isolamento social. Isso também é demonstrado como um fator de risco para desenvolver doença de Alzheimer. A coordenadora do projeto Oficina de Memórias avalia positivamente os resultados observados na melhoria da qualidade de vida dos participantes. Foi um projeto que a gente inicialmente pensou para ser em poucos meses e ele foi crescendo. A gente ia acabar agora, mas foi tanta gente pedindo para continuar com o projeto. Com esse resultado que a gente teve, a gente não tem como parar. Então, ele melhorou. Foram vários depoimentos de pessoas que estavam dentro de casa, isoladas, que voltou e veio para cá e foi bem recebido e se sentiu inserido na sociedade. Para a dona Cleonice, toda a técnica utilizada nas oficinas trouxe ainda mais conhecimento para a sua vida e um estímulo a mais para a memória. Realmente foi muito bom. A nossa memória foi ativada, foi trabalhada. Descobrimos coisas que é interessante e a gente não sabia, não fazia como deve, não é? E realmente tiramos muito proveito. Aplaciano! Vem ao povo que está assistindo vocês!